Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Inteiro Teor. Encerrando o mês do meio ambiente, confira iniciativas e decisões da Justiça Federal que afetam a saúde do planeta. Práticas da Justiça Federal apostam em uma prestação jurisdicional cada vez mais sustentável. TRF1 garante pagamento de seguro defeso a pescadores durante período de reprodução de peixes. Não sai daí! Estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalizar gastos. Esses são os objetivos do Plano de Logística Sustentável. Uma ferramenta usada pela Justiça Federal na primeira região para planejar a maneira de agir da instituição em relação à natureza. A ideia é alcançar o equilíbrio entre ajudar a preservar os recursos naturais e continuar prestando bons serviços à população que procura justiça. E sem gastar mais. Acompanhe os detalhes desse trabalho na reportagem de Rafael Braga. Não é de hoje que o TRF da primeira região se preocupa com o impacto que suas atividades provocam no meio ambiente. O Plano de Logística Sustentável veio coroar esse cuidado e consolidar a cultura de sustentabilidade no tribunal. O trabalho, desenvolvido a partir de indicadores, investe na gestão com foco na eficiência do uso dos recursos naturais, bem como na geração e destinação de resíduos. Dentro de diversos temas abordados no plano, eu destaco energia elétrica, água e esgoto, ações de qualidade de vida, compras sustentáveis, entre outros. Tudo sistematizado numa forma de plano de ação composto por iniciativas, indicadores e metas. Bacana, né? Saber que a instituição da qual a gente faz parte está engajada em práticas sustentáveis e no uso racional e consciente de materiais e serviços. Desde 2015, o TRF1 acompanha as ações e os indicadores traçados nos eixos ambiental, econômico, social e cultural. Esses indicadores estão relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, iniciativa que visa reduzir o impacto ambiental com a adoção de práticas sustentáveis. A gente vem fazendo esse registro e tem percebido uma redução bastante razoável no consumo desses itens pelo tribunal, com uma média de 40% de redução no consumo de energia elétrica, água e papel, por exemplo. Entre 2015 e 2019, o consumo de papel no TRF da primeira região caiu 33%. Foram 21 mil resmas consumidas em 2015 contra pouco mais de 13 mil em 2019. A meta é manter a redução de 10% ao ano. Nesse mesmo período, o TRF também reduziu o uso de copos descartáveis em 47%. Enquanto em 2015 foram usados e descartados mais de 4 milhões de copos, em 2019 o número caiu para pouco mais de 1 milhão de unidades. O consumo de energia elétrica também foi reduzido em 35% entre os anos de 2015 e 2019. Assim como o consumo de água, um bem cada vez mais escasso, que caiu 47% no período. Apesar de já terem sido consolidados, os números de 2020 não foram considerados na comparação, porque o ano foi atípico. Em decorrência da adoção do trabalho remoto de forma predominante no tribunal, o período apresentou uma expressiva melhora dos indicadores socioambientais, principalmente quedas no consumo de recursos naturais e na geração de resíduos. A redução no consumo de energia elétrica, de água, da geração de resíduos, como copos plásticos. Então, nesse sentido, nós fomos beneficiados. Os efeitos da pandemia sobre o consumo resultantes da adoção em massa do teletrabalho ficam evidentes se comparados aos números de 2019 e 2020. O uso do papel caiu 65%, o de copos descartáveis, 47%, enquanto a redução no consumo de energia elétrica ficou em 12% e o de água em 42%. E para garantir que a redução se mantenha e assegurar uma atuação cada vez mais sustentável, várias iniciativas vêm sendo tomadas por diferentes áreas. Nós já temos algumas ações aplicadas no TRF, como as ilhas de coleta seletiva. Nós também colocamos os coletores de pilhas usadas para fazer a logística reversa. Nós temos logística reversa de pilhas usadas, baterias e cartuchos. Pela coleta seletiva, atendemos cooperativas de catadores, que têm acordo de cooperação. Então, de seis em seis meses, nós atendemos uma cooperativa. Esse resíduo é doado para essas cooperativas. Então, a gente também atende, além da parte ambiental, a parte social. Em 2020, em parceria com o governo do Distrito Federal, o TRF1 realizou o drive-thru do resíduo eletrônico. Em dois dias, mais de sete toneladas de resíduos eletrônicos foram coletadas em apenas uma das ações, exemplificando a preocupação do tribunal com a gestão dos resíduos que ele próprio gera e o envolvimento da comunidade com a causa da sustentabilidade. Também em 2020, a comissão do PLS e a administração do tribunal revisaram o Plano de Logística Sustentável, com metas até o ano de 2022. O documento está alinhado ao Plano Estratégico da Justiça Federal e poderá ser revisado outras vezes, seja para se adequar às diretrizes gerais sobre a política de sustentabilidade da Justiça Federal, que está sendo consolidada em resolução do Conselho da Justiça Federal, seja para, na prática, possibilitar resultados efetivos, como os que já vêm sendo registrados na economia de recursos e gestão de resíduos. Eu lembro que esses resultados tão expressivos, eles só foram possíveis em virtude do engajamento de cada um de nós. E aí eu peço a colaboração para que a gente continue se empenhando para atingir todas as metas do PLS. Vamos juntos agora construir o planeta que queremos. E veja a seguir, TRF1 garante pagamento de seguro defeso a pescadores durante período de reprodução de peixes. É já já, aqui no Inteiro Teor. Outro exemplo de busca de equilíbrio entre a proteção à natureza e a sobrevivência do ser humano é o chamado seguro defeso, um benefício pago aos pescadores artesanais durante a época de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida. O problema é que muitas vezes há atrasos no pagamento e a Justiça Federal precisa atuar. Confira como isso ocorre na nossa reportagem. Para os pescadores, o seguro defeso funciona como uma espécie de auxílio-desemprego. Trata-se de um salário mínimo, pago de acordo com o número do PIS de cada pescador afetado pelo defeso. Um período em que a pesca fica proibida para ajudar na reprodução de espécies de peixes e crustáceos. Na bacia do Alto Paraguai, por exemplo, este período, chamado de Ipiracema, vai de outubro a março. Acompanhar a atividade de pescadores e isqueiros no Pantanal e no Cerrado é uma das principais atividades desenvolvidas pela organização não governamental ECOA, com sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para o diretor da ECOA, André Luiz Siqueira, o seguro é fundamental para a sobrevivência de muitos trabalhadores artesanais. Mas atrasos no pagamento não são incomuns. Há problemas crônicos de atraso. É muito comum muitos pescadores receberem, muito depois, na verdade, do período de pesca ser restabelecido, a gente já é muito comum casos de abril, maio, junho e até junho, como aconteceu ano passado, por exemplo, com pescadores de Miranda, e com isso provoca um gradativo e sistemático endividamento dessas pessoas. E nem sempre os pescadores que realizam o cadastro junto ao governo e apresentam os documentos necessários para comprovar que têm direito ao benefício, conseguem recebê-lo. Um grupo deles precisou entrar com uma ação na Justiça Federal e teve resultado favorável. Tanto em primeira como em segunda instância, a Justiça reconheceu aos pescadores constantes na lista anexada ao processo o direito de receber o seguro. E sinalizou ainda que a autorização para recebimento vale também para outros pescadores em igual situação. O caso chegou ao TRF1 em Brasília porque, na hora de executar a sentença, ou seja, de cumprir o que determinou o juiz de primeira instância, a União, ré no processo, entendeu que um dos beneficiários precisava apresentar documentos relacionados ao requerimento administrativo do benefício e também à carteira de registro no IBAMA. Mas o relator na segunda turma, desembargador federal César Jatay, entendeu que, ao autorizar o pagamento, a sentença foi correta, sendo desnecessária a juntada de novos documentos comprobatórios. No caso, o magistrado entendeu que as exigências de documentos pela União somente são cabíveis aos pescadores não incluídos na lista apresentada na ação que deu origem ao processo. O voto de César Jatay foi seguido à unanimidade pelos demais membros do colegiado. A advogada Tirsa Gardênia do Nascimento César, da Comissão de Direito Previdenciário e Seguridade Social da OAB no Distrito Federal, explica quais são os requisitos necessários para solicitar o seguro-defeso. Para ser concedido o benefício, é necessário preencher alguns requisitos, tais como exercer a atividade profissional ininterruptamente, ser segurado pescador, sem fonte de renda diversa da pesca, estar inscrito no Registro Geral de Pesca há pelo menos um ano, não estar em gozo de benefício previdenciário ou assistencial de forma contínua. Segundo explica André Siqueira, da ONG Ecoa, durante o período da Piracema, muitos pescadores e isqueiros voltam-se para atividades caseiras e dedicam-se a se preparar para o próximo período de pesca. Mas, por causa da queda na renda, outros acabam procurando atividades extras, o que entra em conflito com a Lei 10.779, de 2003, que disciplina a concessão do benefício e veta que, durante este período, o trabalhador exerça outra atividade remunerada ou receba benefício assistencial. Há necessidade de se proibir efetivamente uma outra fonte de renda e, com isso, ele perde o direito ao seguro ou perde o seu Registro Geral de Pesca, perde o seu reconhecimento como profissional, como é hoje. Então, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar, já que é uma comunidade que está ainda em uma condição de pobreza muito grande, isso, óbvio, não é generalizado, mas há muitos grupos, principalmente grupos disqueiros, que há uma condição de pobreza muito intensa. Os efeitos da pandemia, obviamente, para esses grupos mais vulnerabilizados, é onde eles são mais... é, obviamente, onde tem um profundo impacto. Então, é preciso que a gente repense algumas mudanças na legislação e, claro, obviamente, alguns ajustes em relação ao seguro no período reprodutivo. A gente se despede aqui na TV Justiça, mas continuamos conectados no nosso portal e nas redes sociais Facebook, YouTube e Instagram. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Eu te espero. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho